Bom, agora falando em PIB, hoje foi apresentado o PIB brasileiro e a agropecuária foi o setor da economia que sofreu a maior retração em 2016. O produto interno bruto, que soma todas as riquezas produzidas pelo setor, caiu 6,6% no ano passado. O encolhimento no PIB do Brasil como um todo, juntando todos os setores, foi de 3,6%, segundo dados divulgados pelo IBGE. Você acompanha agora mais informações na reportagem de Márcia Prado. Em 2016, culturas importantes como milho, cana-de-açúcar e soja apresentaram queda na estimativa de produção e perda de produtividade, puxando para baixo o PIB do setor, que no ano passado caiu 6,6% e ficou abaixo do esperado. Foi a maior contração entre os setores. Na indústria, a queda foi de 3,8%, influenciada pela indústria de transformação. E nos serviços, recuo de 2,7% por conta do mau desempenho da atividade de transportes e armazenagem. A soma das riquezas produzidas ficou acima de 6 trilhões de reais e representa queda de 3,6% no PIB do país. Foi o segundo ano seguido de retração, já que em 2015 a economia encolheu 3,8%. Com o desempenho negativo em todos os setores, o resultado é a pior recessão já registrada na economia brasileira. A expectativa é que a recuperação aconteça neste ano, puxada pela agropecuária, que no fim do ano passado já dava sinais de melhora com os bons resultados da safra de grãos. Márcia Prado para o SBA.